Eita paizinho, velho. Eu pentei em mandar a selecção, pô. Mandar vocês fazerem a selecção. A gente fazia. A selecção dava pra fazer. Mas vocês sabem o número que eu ia mandar? Eu acho que um em 50, sei lá. Poxa, a gente fazia. A gente já fez mais no CRO. Com uma mão, com uma mão só. Ó, com o FIFA, dando os gols pra nós. Como foi, Gil? Fazer 50 flexões com a mão só, pô. Não, aí também não. Mas tem gente que consegue. Aí é isso. Os piques. Ainda não me... Será, Ana? O FIFA faz... Eu acho que poder assistir os intocáveis. Eu nunca assisti. É na Prime Vídeo? É na Prime Vídeo? Pode ler, pode ler, pode ler, pode ler, pode ler. O jogador fica pesado. Você venderia, amiga, por 15 mil reais? Poxa, tô dando de graça. Não venderia. Já cortava a despesa, irmão. Só em cortar a despesa e gasto. Era mais... A vista. A vista. A vista. Eu perdi a de vista. A vista. A vista. A vista. A vista. Você deixaria... Você deixaria Rodrigo, sob meus cuidados, por 15 mil reais? A vista era bem? Você venderia... Não, não tem como vender, não. É mais... Eu faço Rodrigo te vender, né? Você deixaria Rodrigo, sob meus cuidadosos, por 15 mil? tem que comer todo mundo com os cúmes tem muito pouco que tu pelo LX Rodrigo, eu tomei o remédio errado aqui, estou me sentindo com as veias aqui embaixo de estralando, que sol a veia da onde, a veia gaiteira, eu acho que eu to voando o supermer voa e perdeu o pai mas ele não sabia usar os poderes quando ele era pequeno, e aí? ah, não perde não, Miguel, assim sim, mano, na moral oi, desculpa, não ouviu não, quem ficou na tensão aqui, tem um minuto aqui um minuto? é só 10 segundos tira aí, tira ai, mais uma contratação eu quero que você esteja, eu quero que você esteja não, não vou perder não, isso é todo perder pra gente é problema, cara eu ganho a massa por vocês dois, eu ganho a massa por vocês dois pode vir os dois contra mim é mesmo? será? eu amasso, amasso E que eu vou falar a mesma coisa pra mim. Oi. E que eu tenho 10 anos falando isso. Chega aqui em casa, todos estão confiados. Olha aí, gente, subimos, hein? Todo mundo da velha, a gente subiu pra essa sétima divisão. Sétima divisão. Falta só mais um jogo, né? É. Contração só o... Como é que se diz? Contração. O time bem ruim. Ó. Diek. Diek tá saindo. Tá saindo aí, Guilherme. Mais nova contratação. Esse do Zoro Comum, quem foi? Quem que vai ser o nosso... Quem foi? Eu acho que tá mais pra Diek que o Matheus Cunha. Peraí, 44, 21. Vai ser que o Matheus Cunha entrou por agora, velho. Eu acho que ele não merece ainda, não. Mas vem a média de Matheus Cunha ali pra você ver. 10, 7. Olha. Diek. Eu acho que tá José Lúvio. 44, 21. Ô galera, eu sabia que eu tô no FIFA. Sim, o quê? Eu tô no FIFA. É mesmo? E Guilherme? Aham. É só colocar aí, ó. Lukaku. Lukaku. É, velho. José Lúvio é o nosso cartinha onda. Hã? É o que a gente posta. É, mas ele... Não, eu tô dizendo que dos Prata ficou de 11, hein? Foi? É. 22, 26. Você vê, ó de 11 quase que é igual a lá. Quase. Mas, olha... Passa aqui, sabe por que o Vuteu tem mais partida? Que era só o Estelão Natal. Não, ele é... Não, o Vuteu tem menos partida. Vuteu tem menos partida. 59, 26. Ele tinha 66, 22. Vuteu. O que você preferia, Vuteu? Eu acho que é melhor. Eu todo ano... É, porque... É. Pelo menos todo ano, não disse. Mano, a gente não testou mal. Com Malco eu tenho quatro. Eu falei pra você testar mal. Você quase já tá contado com o Vuteu, né? Não, eu não joguei com Malco. Ah, com a Sense também não testou. Ah, mano, tem esse cara que a gente ficou de testar. É, é ele. Mas sabe o que eu tava pensando? Tá ligado? Volta lá no elenco. Volta no elenco. Bota só na época, tá? E vê se eu medico. Que dor no coração. Que dor no coração. Que dor. Tô sentindo que... É muito triste o que eu estou prestes a fazer. Estou prestes a ir embora, véi. Pra onde? Ah, véi, esse bicho aqui. Dormir, dormir. Que amanhã eu quero pelo menos dar bom dia pelo menos na minha mão aí. Já vai, Guilherme. Não vai não, pô. Ah, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus aí. Amanhã talvez eu pelo menos dê um boa noite a vocês. Já é, beleza. Não, não, não. O que pode fazer? O que pode fazer? Pensa, ele existe, Guilherme. A bola... Tá, boa noite. O que foi? Tá, tudo bem? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Eu queria ele, sabe que se é parte normal de ele estar fazendo esse estrago. Eu tenho uma casinha aqui Eu tenho uma galera que tem um cara de paz Ele perdeu mesmo Ele tem um... Eu vou de paz para ver o cara de novo Eu tenho um cara de paz Qual o cara sabe a graça? O cara sabe a graça É isso Que eu tenho soada Eu quero de paz Eu estou... Eu quero de paz Eu quero de paz Eu quero de paz Eu queria de paz Eu quero de paz Eu quero de paz Eu quero de paz Olha, é rápido que eu vou parar a ver se eu venho cantando o nome do Gustavo. Um. Outro segundo. Estou lá em cima, puxa dano. Imaginou, é ruim? Paula, olha lá, podia ser cantor, só que não, não é? Vai, 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 só vai, só vai, só vai, pode ir, pode ir. Não, não é? Não, não é? Isso aí, não é? Está muito bom. É rápido. Acabou, cara, é... Um no meio, no meio, no meio, no meio, um no meio. Segura a mão da boca. Agora... Pudeu, mano. E o cara sabe. Não, não dá pra cá. Não dá pra cá. Agora, cunhado. Opa, aí, velho. É muito lá, através desse jogo, velho, o cara saiu da bola. Ah, velho, vai segurar essa onda lá na rua. É, tá ligado. Mas é muito roubado. Você viu o puninho que o jogador deu pra poder sair da bola? Ó, ó. Borrar. Não, não, tem respostinha. Ah, velho. Fala aí. 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 Se a gente ganhasse, né? É, se a gente ganhasse. Não. Eu prefiro evoluir Matheus Cunha, velho. Será que tem uma opção? Não sei lá. Não vou mentir, velho A gente já vai poder botar Ah, pô, não A gente tá dando mole Porque automaticamente quando a gente tiver um ouro aqui Ele já vai sair, a gente pode botar qualquer um Porque vai entrar a dizer A gente já pode começar a especial Entendeu? Do ouro raro Ah, eu sei, rapaz Eu tô dizendo E depois do treinador Aí já vai poder trocar pra um ouro raro Ou um especial Os dois especialistas que vão entrar, Grimaldo E o Dizepo, que eu já boto logo o Dizepo Entendeu agora o que eu quero dizer? Vai ganhar duas Vai ganhar duas Bora abrir o espécie aqui Valeu, galera Encerrando aí o episódio Do 16 Do 1 no bronze ao ouro, beleza? Vamos só abrir os pés Continua aqui, só abrir os pés Hoje a gente vai encerrar mais cedo Começou tarde Teve que ajustar a questão Um pouco o tique Acho que nem vai estar ainda, né, velho? A loja O livro? Vai Tá, levando aí Tem alguém que já ganhou a cara Ai Vamos ao passo a passo.